Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje chegou a hora da gente fazer o ranking das animações de Resident Evil. Sim, chegou o momento. Eu já fiz o ranking dos filmes live action, até pra aproveitar o assunto ali dos filmes live action e tudo mais e todo pão, né? A gente já fez esse conteúdo e agora chegou a hora da gente falar também do melhor, na verdade, do pior para o melhor filme de animação. E eu vou incluir também a série de animação Resident Evil Escuro Absoluto, exclusiva da Netflix. Eu vou incluir ela também aqui porque é uma animação canônica, já vou falar sobre isso. E meio que é um filme dividido em quatro partes, né, gente? Então, assim, é uma animação de Resident Evil e é isso, é sobre isso, tá bom? Mas antes da gente começar este ranking, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui neste canal, gente. Tem um botãozinho vermelho bem aqui, tá vendo? Tá vendo? Tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Se tiver em inglês, tá subscribe. Clica nele. Clicou? Beleza? Aí vai aparecer um negócio de notificações, vai ter um sininho. Clica nele e coloca assim, todas, que é pra você sempre ser notificado quando a gente tiver um vídeo novo aqui no nosso canal, que aí você não perde nada. Mas se você perdeu também, não tem problema, faz um Dataflix, que é a maratona aqui no nosso canal, entendeu? Maratona e o canal. Pega os vídeos tudo que você perdeu. Já maratona aí, já pega o fim de semana, o dia que você tá de folga, entendeu? Maratona, tá bom? E também já deixa o like. Na verdade é assim, gente, eu não tô conseguindo fechar esse dedo porque eu tô com tendinite, mas é o like, tá vendo? É um dedinho assim, ó. Clica nele também porque nos ajuda a pegar esse vídeo e espalhar pra mais pessoas. Então quanto mais engajamento, comentário, like, tudo mais, mais esse vídeo, ele é, ele aparece pras pessoas nos recomendados. Então me ajuda, porque se eu peço like é porque é importante, gente. Eu não pediria se não fosse importante, tá bom? Então deixa o like também e, claro, compartilha com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube, tá? Porque é muito importante também o seu compartilhamento. Se o YouTube não indica o nosso canal, os Databasers indicam o nosso canal. Se você é um Databaser, me conta aqui embaixo, né? Então compartilhe, Databaser que é Databaser, compartilha, espalha a palavra do Databaser aí pros amigos, até pros inimigos também, manda pros inimigos também. É isso, gente. Tá, antes da gente começar esse ranking, é muito importante diferenciar os filmes live action, que são aqueles com atores em carne e osso lá, com a Mila, agora a gente teve o Bem Vindo a Raccoon City também recentemente, né? Dos filmes de animação, das animações, tanto filme quanto série, tá bom? As live actions, elas são adaptações. Então eles pegaram aquele universo, daí eles pegaram um elemento daqui, outro elemento dali, e fizeram a sua adaptação. Enquanto que as animações, elas complementam o universo dos jogos. Os live actions, eles são universos paralelos, é aquilo que eu brinquei de Terra 1, Terra 2, Terra 3, Terra 4, 5, 6, 7, 10, 20, referências a Dark, porque eu gostei muito de Dark, sim, gosto muito. Se você não assistiu Dark, eu assisti a Dark pra você entender essa referência, tá? Mas enfim. Ah, teve gente que não gostou dessa brincadeira. Ai, gente, vocês são muito mal-humorados. Credo, hein? Enfim, voltando aqui, né? Então, as animações, elas complementam a história dos jogos, tá bom? Então, por causa disso, a gente diz que as animações são canônicas, tá bom? Elas são canon, tá bom? Não é só a marca lá de câmera fotográfica. Inclusive, paga nós canon, pelo merchan aí, pela publicidade sem querer. Por isso que a gente fala que é canônico. É tudo aquilo que faz parte desse universo principal, que são os jogos. Os filmes live action não têm como ser canônicos. Então, eles são universos paralelos. Por isso que eles são adaptações. Ficou claro? Se não ficou, não tem problema. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que eu tento esclarecer, tá? Ou seja, tudo aquilo que se passa nas animações de Resident Evil, complementa a história dos jogos. Então, a gente diz que, por exemplo, entre o Resident Evil 4 e o Resident Evil 5, a gente tem a história de degeneração. Entre o Resident Evil 5 e o Resident Evil 6, a gente tem a história do condenação. Entre o Resident Evil 6 e o Resident Evil 7, a gente tem o Vendetta. Muitas vezes, não vai fazer ligação com essas histórias dos jogos. Mas são feelers. São histórias que acrescentam, né? Que enchem linguiça. Né, gente? No fim, enchem linguiça. Mas que se passa dentro desse universo dos jogos. Nós temos quatro animações de Resident Evil, então, em quarto lugar, a que eu menos gosto das animações, está Resident Evil Vendetta, ou como foi traduzido aqui no Brasil, Resident Evil A Vingança, que foi lançada em 2017, cuja trama se passa em 2014. E a gente teve a volta de ninguém mais, ninguém menos, do que a nossa linda doutora Rebecca Chambers. Pois é, gente, a Rebecca, que estava sumida há muitos anos, a gente não sabia mais notícia dela, ela reaparece nessa história e ela tem um papel fundamental nessa trama. Mas, infelizmente, eles deixaram a Rebecca de lado e colocaram ela como uma donzela em perigo pra poder enaltecer o Chris e o Leon, né? Enfim, muito triste isso. Mas a Rebecca, ela é uma personagem que eu fiquei muito feliz de ver que ela ainda está nativa na luta contra o bioterrorismo, mas ela não pega em armas. Ela usa dos seus conhecimentos em biomedicina, né, e em biogenética, pra poder ajudar o mundo a ter curas, né, pra esses vírus que são vendidos no mercado negro, que as corporações criam em laboratório e tudo mais. Então, enquanto o Chris e o Leon lutam com armas, né, com a sua força física ali, com as armas, a Rebecca luta de uma forma diferente. Então, ela faz uso dos seus conhecimentos pra poder criar a cura pra esses vírus, enquanto o Chris e o Leon lutam contra esses contrabandistas de bioarmas, contra as corporações e tudo mais. Mas eu acho que o Vendetta, eu chamo de Vendetta, tá, gente? O nome aqui no Brasil é A Vingança, mas eu chamo de Vendetta. Mas eu acho que o problema do Vendetta é que tem umas cenas muito vergonha alheia de ação, assim, tipo, o Chris rodando igual o peão da casa própria, contra o Glen Arias, que é o vilão do filme. Aí o Glen Arias, ele quer casar com a Rebecca porque a Rebecca parece com a noiva dele que morreu. Aí o Leon, pra tentar despistar os cachorros, monta numa moto e sai que nem um maluco numa, tipo, numa avenida, assim, e aí faz um monte de carro capotar, sabe? Enfim, é um negócio meio vergonha alheia nesse filme, mas tem a comida de rabo que a Rebecca dá no Chris e no Leon quando os dois estão brigando, em vez de resolver o problema, né? Tem uma cena ali que a Rebecca, ela dá uma comida de rabo gostosa do tipo assim, ó, em vez de vocês ficarem tretando, né? Enquanto vocês estão tretando aí, o Glen Arias tá mandando o vírus na galera aí através da água, porque é um vírus que contamina pela água, mas ele fica latente, né? Então, enquanto isso, o Glen Arias tá lá, ó, mandando o vírus pra geral, a galera tá se contaminando enquanto vocês estão aí tretando e medindo... Entendeu? Então eu gosto muito dessa comida de toba que a Rebecca dá nos dois, pra mim é o ponto forte desse filme, é a cena mais legal desse filme, sabe? E as cenas da universidade também, com a Rebecca e tudo mais ali, mas o resto eu não curto, eu não curto o ritmo do filme, as motivações do cara, sei lá, eu acho meio... Mas não é ruim, entendeu? Mas também não é bom, entendeu? E eu queria que a Rebecca tivesse tido mais destaque, porque, pô, tantos anos sem ver a menina, aí me botam ela como uma donzela em perigo no filme, ela podia ter auxiliado muito mais ali no laboratório, sabe? Né? Chris e Leon a gente já tem a rodo aí, podiam ter explorado mais ali o papel da Rebecca nessa história. Em terceiro lugar, eu tenho aqui, pra mim, lembrando que esse ranking é pra mim, tá, gente? É a minha opinião, né? O ranking de vocês deve ser completamente diferente, mas esse é o meu ranking, tá? E em terceiro lugar, aqui no meu ranking, está Resident Evil Infinite Darkness, ou como foi traduzido aqui no Brasil, Resident Evil No Escuro Absoluto, que é a série que foi lançada em parceria com a Netflix, né? E foi lançada em 2021, que na verdade é um filme, né, gente? É um filme que foi dividido aí em quatro partes, em quatro episódios de 25 minutos, contando a abertura e os créditos, né? Então, se pá, é bem menor do que os filmes ainda, né? A história. Apesar de ser uma história muito corrida, a coitada da Claire ficou ali restrita a, sei lá, segundos nos episódios, sabe? A participação dela, e isso é uma tristeza, porque assim como a Rebecca escolheu lutar, né, no laboratório, a Claire também decidiu lutar contra o bioterrorismo como parte da Terra Save, que é uma organização não governamental que dá apoio pras vítimas do bioterrorismo, né? E aí no fim, ela ficou ali restrita a umas ceninhas ali, sabe? Enquanto o protagonismo ficou totalmente com o Leon e até com a Shan May, né? Que acaba sendo muito a parceira do Leon nessa história e tudo mais. Então, é uma história que eu lamentei muito, porque ela tem tudo que eu gosto em Resident Evil. Que é a parte de conspiração, a parte política de Resident Evil, eu gosto muito. Pô, a gente tem o pai da Ashley, né? O presidente Graham, é uma história que se passa durante o mandato do pai da Ashley, né? Depois que o Leon salva a Ashley, então dois anos depois do Resident Evil 4. E a gente podia ter explorado muito mais esse lado político, conspiracionista ali da época. Como que o Graham tá sendo visto ali como um presidente que teve a sua filha vítima, né, de um sequestro de um grupo que queria usar do bioterrorismo pra controlar o mundo, sabe? E não, sabe? Foi uma história, assim, que tem começo, meio e fim, que não acrescenta em nada. Mas eu acho que tem umas partes bem interessantes, né? E tem ali o começo da Claire na luta ali contra o bioterrorismo na Terra Save, né? E a gente vê um Leon um pouco mais cru também, sabe? Pós Resident Evil 4. Tudo bem que o The Generation é mais pós Resident Evil 4 do que o Infinite Darkness. Mas mesmo assim, eu gostei muito do papel que o Nick Apostolidas, né? Que ele foi o ator e dublador do Leon no Resident Evil 2 Remake e ele voltou agora no Infinite Darkness. E eu gosto mais de ver esse Leon do que o Leon do The Generation, por exemplo. E do 4 também, né? Do The Generation e do 4. Que é um Leon mais engraçadalho, mais debochado, mais do tipo assim, tô um pouco me fudendo, sabe? Então eu gosto mais dessa vertente do Leon Resident Evil 2, agora Infinite Darkness. E o problema é que o Leon é meio fragmentado também, né? Cada jogo ele tá com um humor diferente, cada jogo, cada filme também. Decide, sabe? Decide. Tudo bem, o Leon ele tem problemas psicológicos, né? A saúde mental do Leon tá em frangalhos, né? Tá fragmentada, né? E aí isso se reflete na personalidade dele. Mas enfim, eu acho que foi muito corrido. Tem uns teleportes, assim, muito doidos na história. Então não curti. Mas como ele tem esse elemento conspiracionista, eu ainda gosto um pouco mais dele do que do Vendetta. Porque eu acho que as cenas do Vendetta são muito vergonha alheia. Então eu ainda gosto mais do Infinite Darkness por causa dessa tentativa de trazer uma coisa política barra conspiracionista. E lembrando que a gente tem análise, tá? Do Infinite Darkness aqui no nosso canal, sem spoilers e com spoilers também. Então dá uma olhadinha aí no canal, tá bom? Pra você poder pegar as nossas análises aí do Infinite Darkness. Em segundo lugar, eu tenho aqui a minha animação que por muito tempo foi o meu primeiro lugar. Mas aí caiu de posição depois que eu reassisti antes do Infinite Darkness, né? Antes de poder assistir Resident Evil no Escuro Absoluto da estreia, né? Na Netflix, eu fui assistir as outras animações anteriores. Antes eu tinha pra mim Resident Evil Degeneração de 2008, que foi a primeira animação, como a minha favorita. Mas aí eu reassisti e ela caiu pra segundo lugar, né? Tem umas cenas ali que eu acho meio infantiloides e tudo. É um filme que serve como uma prequel para o Resident Evil 5, né? Ele abre o caminho ali pra Tricell, por exemplo, né? Tem a cena ali mais no final que remete a como a Tricell é apresentada lá no Resident Evil 5 depois. Então é um filme que abre o caminho pra Tricell, né? Pra história da Tricell no Resident Evil 5. Ela é protagonizada pelo Leon e pela Claire, né? A Claire já como membro da Terra Save também, né? E depois no Infinite Darkness isso também dá uma continuação, né? Uma continuidade pra essa história. E o Leon, né? Como um agente também, pós os eventos ali do Resident Evil 4. O Leon, ele já tá com aquele humor peculiar do Resident Evil 4 e tudo. Então ele tá... Ele tem umas frases, assim, que eu acho bem legais. Mas que depois não condiz com o Infinite Darkness, né? Que ele tá mais fechado. Então, por exemplo, eu gosto dessa vertente do Leon virar e falar assim, ó. Quem vai na missão lá comigo, depois que a merda estoura, é você e você. Só, tá? Porque se der muita gente, é mais zumbi depois pra gente enfrentar. Porque nem todo mundo tem o preparo, sabe? Então é melhor, menos é mais. Vamos só nós três, né? Pra resgatar o pessoal lá no aeroporto e tudo mais. E é isso. Então ele tá dizendo assim, ó. Nem todo mundo tem o preparo, a maioria vai virar zumbi. Porque é isso que acontece, né? A gente vê principalmente nos esquadrões do Chris, né? Que viram zumbi, que viram inimigos, que morrem, né? E aí o Chris fica lidando com esses traumas eternamente, né? Então o Leon já tá mais safo em relação a isso, né? Então ele fala, não, vai só nós três e é isso. Gosto muito da história do Resident Evil, de generação. Que se passa em 2005, né? E aí a Claire, ela tá chegando na cidade de Harvardville pra um protesto da Terra Save. Porque uma empresa chamada Will Pharma decidiu abrir um complexo gigantesco de pesquisas nessa cidade. Só que a Will Pharma já era alvo das críticas, né? Dos protestos da Terra Save porque eles fizeram testes clínicos lá na Índia. E entre essas vítimas da Índia está a família de uma garotinha chamada Rani, né? Rani. E essa menininha também aparece no filme e tudo mais. Faz um papel de Sherry. E esse filme, ele tem muitas referências ao Resident Evil 2, né? Várias semelhanças, assim, e tudo mais. Então eu gosto bastante dele. Mas tem umas cenas ali, meio... Sei lá, que depois quando você vê de novo, assim, você fala, ah, não me agrada tanto, assim, sabe? Enfim. Mas eu gosto bastante do De Generação, mesmo assim. Mas eu ainda gosto mais do meu primeiro lugar. Depois que eu reassisti os filmes todos, o meu primeiro lugar foi o meu favorito. Virou o meu favorito. Antes da gente falar do meu primeiro lugar, que foi o único que sobrou, então vocês já sabem qual é, mas a gente falar do porquê, lembre-se que você pode apoiar o trabalho que a gente faz aqui no Resident Evil Database se tornando um apoiador em padrim.com.br barra Resident Evil Database. A partir de R$1,00 por mês no seu cartão de crédito, você também pode ser membro do nosso canal clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho azul do Seja Membro, tem link na descrição e tem um redirecionamento aqui também nos cards pra você. A partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios, entre eles o nosso grupo secreto do Telegram, e os nossos emotes. Ou você também pode ser um apoiador, um sub lá no site roxo, a partir de R$7,90 por mês. Ou se você for assinante do serviço Prime da Amazon, onde você pode ser sub de um canal por mês, sem botar a mão no bolso pra mais nada, porque tá incluso no pacote, né? E não perde, tá? Nossas lives lá no site roxo, tá? A gente faz lives de jogos relacionados, tá bom? Então não perde. Você também pode ser um apoiador comprando as nossas camisetas, as nossas estampas exclusivas e inspiradas em Resident Evil, que a gente tem em parceria com a Loja. Então acessa a nossa coleção lá em residentevodatabase.com.br E claro que eu tô com o Leon, porque o Leon é a estrela das animações, né? Então estou aqui com o nosso rookie, né? Aquele tá no momento rookie dele, né? Com o uniforme do RPD. Mas a gente tem estampa com a Dio, com a Dio e 3. Vai lá, vai lá, vai lá olhar. Eu tenho certeza que você vai gostar das nossas estampas. Elas são maras, lindas. Um pitelzinho, igual o Leon, que é um pitelzinho também. É um pitelzinho fragmentado? É, mas é um pitelzinho. E em primeiro lugar ficou a animação que sobrou, que é Resident Evil Condenação, que lá nos Estados Unidos se chama Resident Evil Damnation. E ela foi lançada em 2012. Aquele ano, 2012, foi o ano que saiu trocentos milhões de jogos de Resident Evil, Operation Rock in City, Revelations, Resident Evil 6. Aí saiu esse filme, aí saiu o filme da Mila também. Mas Resident Evil Condenação é uma das melhores coisas de 2012. E depois que eu reassisti, eu passei a gostar mais dele, agora que eu reassisti recentemente. Porque eu acho que é uma trama mais interessante pra coisas que eu gosto também, que é essa coisa política. Aí envolve o bioterrorismo sendo usado, né, pra política, né, pra aspectos políticos. Então a gente tem ali o Leon, no leste europeu, né, e ele tá no meio de uma guerra civil que tá acontecendo na República Slava Oriental, que é controlada por uma mulher chamada Svetlana Belikova, né. E essa mulher é uma política bem linha dura. E aí tá rolando ali um negócio com os rebeldes e tudo mais. Tá sendo usado as Las Plagas pelos rebeldes, né. E a Svetlana Belikova, ela quer porque quer que a República Slava Oriental ganhe uma cadeira na ONU, né. Mostrar ali que eles conseguem, né, lidar com aquela situação. Eles já controlaram, a Svetlana já controlou uma situação de guerra civil no passado, né. Então ela tá ali, né, tentando mexer os seus pozos pra resolver essa situação também. Mas a gente descobre que a Svetlana é uma mulher porreta em vários sentidos. E, cara, eu queria muito que a Svetlana voltasse nos jogos ou num futuro filme, numa futura animação. Porque o mulher é interessante, viu. Eu queria muito conhecer a história da Svetlana, sabe. No final do filme a gente vê que ela tem cicatrizes nas costas, assim, imensas. E eu queria descobrir mais, eu queria saber mais dessa mulher, sabe. Enfim, eu acho que é um filme que tem uma história muito interessante de vários esdobramentos. Tem a participação da Ada também. E aí deixa um gancho pra objetivos da Ada. E aí o que você tá fazendo, sabe. Eu acho esse filme muito incrível. E eu acho que passou a ser o meu favorito. No passado, até fiz um top 3 aí com o Maxon no passado que eu falei que o Degeneração era o meu favorito. Mas o Condenação passou a ser a minha animação favorita. Porque eu acho que ela tem diálogos mais adultos, assim, sabe. Tem umas cenas mais legais de ação também. E tem uns questionamentos, assim, também. Bem interessantes, sabe. Sobre guerra civil. A que ponto você chega, sabe. Pra você poder retomar o controle da situação e tudo mais. Tanto pro lado dos rebeldes, quanto pro lado também dos políticos ali. Então, tem tudo que eu gosto, sabe. Tudo que há de bom em Resident Evil tem no Condenação. Por isso que se tornou o meu filme de animação favorito de Resident Evil. E agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo qual que é o seu ranking das animações de Resident Evil. Se você não quiser fazer o ranking, me conta o que você gosta menos. O que você gosta mais também. Enfim, contem tudo aqui nos comentários. Digam se vocês gostaram do meu ranking. Se vocês concordam, se discordam respeitosamente. É claro, você não precisa ser um babaca. Né. Pra você poder discordar de mim. A gente pode conversar, né. A gente conversar com pessoas civilizadas. Então, me conta tudo aqui nos comentários. Que eu quero saber. E se você não viu o ranking dos live actions. Eu vou deixar o link aqui nos cards também. Pra você poder assistir depois. E aí, comenta lá também, tá bom. Comenta lá também. Gosto que vocês comentam, tá bom. Já falei pra caramba. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau. E aí E aí E aí